Se liga nessa questão, um políedro convexo possui seis faces de informação importante, triangulares e quatro faces hexagonais. Então, o número de vértices desse políedro é 34. Ele quer dizer se essa afirmação está verdadeira ou falsa. Bom, nesse sentido a gente tem a relação de Euler, que diz o seguinte, que V mais F é igual a A mais 2. Ou eu também costumo chamar carinhosamente do teorema da vovó assanhada, que é vovó ficou com o anão mais 2. Bom, nesse caso a gente só tem a quantidade de vértices, aliás, de faces. Porque você tem seis triangulares e quatro hexagonais. Seis mais quatro, eu tenho dez faces aqui. Só que eu preciso de alguma das outras informações, que eu tenho aqui três variáveis. Já tenho uma, eu preciso de duas para achar a terceira. E aí, na relação de Euler, ele também fala o seguinte, que 2A é igual a NF. E F, ou seja, duas vezes a quantidade de arestas é igual ao número de arestas que concorrem em cada face. Novamente, duas vezes a quantidade de arestas é o número de arestas que concorrem em cada face. É uma outra fórmula de Euler aqui. Então, como que eu sei? Duas vezes o A é igual, eu tenho seis triangulares. Então, eu tenho seis vezes três. Porque cada face triangular tem seis. Aliás, cada face, né, que tem três arestas, já que elas são triangulares, como eu tenho seis delas, seis vezes três. Mas, usando o mesmo raciocínio, quatro vezes seis. São quatro faces hexagonais. Então, vem comigo. Quatro vezes seis. Então, vai ficar duas vezes A é igual a que vai ficar dezoito, que é seis vezes três, mais vinte e quatro. Então, aqui eu tiro que dois vezes A é igual, aqui vai ficar quarenta e dois, né, quarenta e dois, quarenta e dois. Então, eu tenho que A é igual a quarenta e dois. O dois vai passar dividindo, vai ficar igual a vinte e um. Show, professor! E agora? Bom, agora eu posso jogar aqui, ó, que é igual a vinte e um, porque eu já tenho dois valores. Então, eu sei que V mais dez é igual a vinte e um mais dois. Daqui eu tiro que V mais dez é igual a vinte e três. E V é igual a vinte e três menos dez. Então, V é igual a treze. Treze é a nossa resposta. Diferente de trinta e quatro, como ele afirmou. Então, essa afirmação, ela é mais falsa que uma nota de três reais. Bacana, né? Bom, pois,a, ativo doceum, tchau, inibido, galera, ativo doceum.